Pai do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Olha aqui, meus amãos, vem aqui pra contar uma benção pra vocês. Quando Deus tá na obra, Deus abre porta onde não tem, não é verdade? Nós sempre, a gente tá numa luta pra gente conseguir coberta, né? Pros moradores de rua, e não só pros moradores de rua, é pras famílias carentes também, né? Aqui, aqui é uma empresa, né? Que Deus abriu uma porta pra nós nessa empresa de doação. E essa empresa aqui, ó, venha ver comigo o que a empresa conheceu pra nós. Olha aqui como é que tá a Kombi, meus amados irmãos. Olha isso aqui, ó, lotado, meus amados, de coberta. Aqui tem lençol, camiseta, tudo. Olha pra você ver como é que tá isso aqui. A Kombi tá lotada, tá cheia. Olha que benção. Vão nem aqui atrás também. Olha pra vocês verem. Olha a benção de Deus aí, meus amados irmãos. Olha porque que Deus sabia já que nós precisava de uma Kombi, né? Pra nós ajudar o nosso semelhante, meus amados irmãos. Olha só, olha que coberta aqui. Lençol, toalha de banho, né? Tá cheio aqui. Então, tudo isso aqui é para a honra do nosso Salvador Jesus Cristo. É tudo pra Ele, meus amados irmãos. Vão fazer o índice de Jesus Cristo. Se vocês fazerem a obra com sinceridade, Deus abre porta pra vocês. Deus sustenta o necessitado. Porque Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E vão fornecer também, sempre pra nós também, né, Fábio? Agora essa porta foi aberta por Deus aqui, né? Ó, pra você ver a quantidade que a gente veio aqui. A gente tava triste que não tinha muita coberta, né? E agora Deus abre essa porta aí. A Kombi tá cheia. E já pegaram o telefone nosso aqui e sempre vão ligar pra nós quando estiver sobrando aqui pra doar pra essa obra. Porque eles viram que essa obra é verdadeira. Eles viram que essa obra aqui é sincera, meus amados irmãos. E vamos poder doar também, né, Flávio? As cobertas pra aquela mulher que cuida de 90 cachorros e gatos lá. Vamos ajudar todo mundo, vamos ajudar todo mundo. Vamos poder ajudar todos, todos. Tanto as famílias carentes, como os moradores de rua, todos que necessitam, né? Glória a Deus. Aleluia. Todo poderoso, Criador do céu e da terra. Toda honra é pra Ele, né? Olha quanta coisa, né? A Come tá cheia, graças a Deus, né? Tá cheia, tá caindo. Glória a Deus. E tem que ajeitar pra poder fechar a porta da Come, né, meu irmão? Não sabe mais. Tem até puxão lá, ó. Tua ação aqui, glória ao nosso Deus. Glória a Deus. Todo poderoso, né? Vamos em frente, né? A obra não pode parar não, meus amados irmãos. O tempo é breve. Glória ao nosso Deus, todo poderoso, né? Tô feliz na vida, meus amados irmãos. A gente fica feliz em poder ajudar o nosso semelhante, né? Ajudar os pequeninos que estão aí. Vamos lá, ó. Triste, angustiado. Eita, glória. Tá até no teto da Cumbi. Isso aí, meus amados irmãos. Glória a Deus, né? É. É a sinceridade desse trabalho aí, né? A sinceridade da gente fazer a obra com amor, né? Com amor e carinho, né? E assim, Deus vai abrindo as portas pra nós. Pra nós poder trabalhar para o reino do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Olha só que benção, né? Quem que não fica feliz de poder lotar a Cumbi, né? De cobertor pra ajudar o necessitado, né? Tá bom? Deus abençoe vocês. Fiquem na paz.